Chega de notícia ruim, não é mesmo? Tá querendo notícia boa? É aniversário do EPA e a festa vai até hoje, domingo. É festa para todo mundo comemorar. E teve festa o ano todo. Isso só o EPA faz. São 60 anos oferecendo mais ofertas, mais economia, mais facilidades. Nos 60 anos do EPA, teve um carro mob por mês e mais um milhão de reais em barra de ouro. Isso tudo para você. O sorteio de um milhão em barra de ouro será pela Loteria Federal no dia 21 de dezembro. A cada 50 reais em compras, você digita seu CPF do caixa, cadastra no site www.quero1milhão.com.br, recebe o número da sorte e concorre. Pagando suas compras com um cartão fácil, você ganha números da sorte em dobro. E comprando 20 reais em produtos das empresas parceiras, você ganha mais cupons. A promoção é até hoje, dia 15 de dezembro. Consulte o regulamento na loja EPA mais próxima ou no site. Ainda dá tempo. O EPA quer que você entre em um ano novo assim, milionário. Corra, participe e boa sorte.